Salve, salve galera, beleza? Eu sou o Nildo, galera, tô de volta aí com o Snipe Elite 4, é, novamente aí com mais uma série aí, galera, continuando nossa série aqui, de Snipe Elite 4, e vamos aí partir pra cima deles, já tá tudo limpo aí, né, que o nosso, nosso mapinha ali ficou tudo amarelinho, porque é sinal que tá tudo limpo, então vamos sair aqui dentro da casa, né, que eu reparei no vídeo anterior aqui dentro da casa, então vamos aí, pra cima deles, o arco já tá comendo, já estão aqui já, querendo machucar a gente aqui, galera, querendo matar a gente já, Pronto, um já foi, falta umzinho que tá perdido por aqui, a gente acha que ele cai até do poste, galera, ó, pronto, Mais nada Munição de fuzil, fuzil A rival é muito é demais, né, galera Tem vez de quando dá pra matar na faquinha, mas não é sempre, né, que você consegue chegar perto do boneco ou poder matar ele na faquinha Isso é tudo Kit médico, curativo Munição, 3 Só Só Não pegou nada Vamos ver esse aqui, que a gente mata a mulher agora Acho que peguei algo útil Não pegou nada Mais uns aí perdidos Mais bala Munição, né Deixa eu ver se o dano cai pra 5 menos 4 de dano Dá pra nós não Tem que atirar e matar logo, né, galera Acho que peguei tudo o que pude É um tiro e um corpo no chão Deixa eu entrar aqui Pra ver se tem alguma coisa que a gente possa pegar, né, aqui Kit médio Segundo diário do oficial O Abade parece ocultar muito mais do que parece Um diário Você vai carregar Não dá pra nós, não serve pra gente Munição tá cheia Subi essa escadinha aqui, já que a gente tá aqui mesmo, né Pro outro lado, bonitão Aê, garoto O que tem aqui também, né Vai ter alguma coisa que sirva pra gente por aqui Olha, carregou mais alguma coisa Granada Granada alemã O tanque, o tanque O tanque, o tanque, o tanque galera O tanque galera Descer aqui Não me envio que tinha tanque Se não tinha botado a mina terrestre ali Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vita a mina aqui, vou espalhar a mina terrestre pela estrada, vou passar aqui, já era. Acabou a mina. É ele atirando, sai correndo. Agora é o seguinte, deixa ver o que a gente tem aqui, tem granada ainda. Esse aqui é o que? Vou usar essa aqui. Matar um cara de soldado é bom. Tens de alta, não tem ninguém. Tens de alta, não tem ninguém. Tens de alta. 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 Caraca, tirei na cabeça do cara, maluco. Caraca. Sai voado, sai voado. Sai voado, quase tá comendo solto. Sai voado. Sai voada. Sai voada. Sinta voada. Ai, camarada, caminhão, é meu! pra pegar um suízo, pegar um canhão Vou botar aqui na casa pra ver se a gente consegue pegar mina alguma coisa assim, né mina terrestre, e se tem pra gente poder carregar aqui de novo, vamo lá ver pra gente ver aqui porque é que tem, né sem cominição caraca, olha o dano nisso, também é uma escopeta caralho 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 que tem aqui dentro ah, o motorista do tanque caraca, não tá funcionando ainda corre, corre, corre corre daideira caraca, maluco pensei que tinha matado todo mundo que tava dentro do tanque não tem aqui não tem aqui Não há mais nada para encontrar. O tanque está quase destruído. Está vermelhando porque está funcionando. Vamos descobrir onde podemos atirar que possa destruir o tanque. Vamos colocar aqui a bomba. Vamos colocar a bomba e ir correndo. Tem que ir para onde? Passamos aqui do negócio aqui. Tem que voltar um pouco aqui. Senão a gente vai ter que voltar tudo depois que a gente vai cá em cima. Vou voltar aqui. Está longe não. Vamos lá. Está vendo que aqui tem outro caminhão por aqui terrelhido. Vamos lá. Agora foi, mas não ganhamos nada com isso não, sei que a gente ia ganhar alguma coisa mas não ganhamos não Isso aqui pra plantação deles aqui, a gente sai lá no arsenal O arsenal tá lá a 100 metros daqui Eu vou dentro da selva, taca ainda de cara com os Mais dois Aí, matamos todos eles Fazemos uma limpa Saquear eles aqui de uma vez, já que tá morto mesmo não vai precisar de bala Mais nada por aqui É, vamos precisar de bala mesmo É, vocês não precisam de bala não Porque vocês querem nada Vou precisar mais de bala que vocês Kit médico Agora a gente vai botar aí a bomba aqui Tacar fogo e sair correndo Vamos ver Uma vez explodir aí Tá aí a explosão, pronto Mais uma parte aí Concluído Agora a gente vai ter que vir Ou a gente vem até aqui Matar soldado Mate soldados Destruir as armas Destruir as armas Vou vir aqui Pra depois a gente vir nessas aqui Que essas aqui são as principais Aí quando a gente fizer as principais Aí a gente passa provavelmente pra outro Pra outra ilha né Então vou tentar fazer Destruir essas 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 secundárias né Que é a função secundária Que é a função secundária Nem pulha Escondidinho mesmo Não tá me vendo Caraca Pega ele na boca Pega ele na boca A maioria dos tiros pega só na boca Fixa fora Opa caramba Mexeu aqui maluco Eu não tinha nem te visto aí Taca Eu acho que tá comendo 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 Vamos ver o que que eu posso fazer Aqui Opa Opa Só maluco Mais nada aqui Mais nada aqui O chifre ocorreu Opa Caraca Opa Que maluco Você é da mãe rapaz Que surga você me deu seu diga amado Opa 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 Vou correr daqui né? Não é nada inimiga né? Batei? Batei não né? É ruim que ele correu fora, muito! Batei um ar aqui logo na vez? Não tem aqui... Vocês estão tirando da onde? Você acha que é você? Achei! Ah, tô rebeliço maluco! Fica atirando em mim, rapaz! Fica atirando em mim, maluco! O ar ficou me solto! Você tá correndo pra lá e pra cá fazendo zigue-zague pra gente acertar, mano? Fala só você agora! Muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! Morte por infantaria! Vim mais um lá! Fica aqui só na escolta só... Esperando de brotar ali! Se ele brotar ali, a gente vai agarço nele! E esse cara também tá esperando só o brotar também pra atirar em mim! Haha! Cara, tem um monte que tem aqui! Tem um monte! Meu Deus! Vou pegar um por um aqui devagarzinho, porque esse não vai dar lucho! Ih, caramba! E isso que não podia acontecer? Esse cara jogou os caminhos! Ele tá lá em cima, esse cara! Não pode te ouvir tudo que ele tava lá em cima! E aí Caraca, mais um pouquinho Que doideira maluco, mais um pouquinho a Os aviões jogavam a bomba em cima da gente Avisou ali chegando, chegando, chegando Ele tava chegando mesmo, o bagulho tava ficando sinistro Viu você correndo com algum lugar Viu você correndo aí Mais nada Vem mais dois ali Aquele outro tá aqui Aquele outro tá aqui Tava vendo o seu bracinho Tava pensando o que? Ah, aqui tem um monte também Tem muito, hein Tem muito lindo esse negócio Não tem jeito, não é junto desse negócio não Não tem jeito, não é junto desse negócio não Tava練 Tava de novo Entendendo E aí Veja que não tem jeito Pera de novo É sério que a gente tem que achar esse cara lá e vou ter que achar esse cara em cima eu acho que ele eu tô baixado também cadê o cara? ele correu aqui, ele tá aqui em cima jogando esse marcador sem limite toda vez que eu apareço aqui, ele joga o marcador aí, de novo, ó, tá vendo? se escondeu rapaz, atira nele já é, se escondeu ele mais um aí pro saco mais um pra coleção aí de mortos não é nada caindo perto de mim de novo cara, agora você desceu, né tem que achar ele que tá jogando mostrando onde a gente tá, galera eita caraca, o cara chegou a levar um capote agora não solta o mortal sem querer não solta o mortal nem sem querer cara, quanto mais você mata, mais tem não te enganar não, quanto mais a gente mata, mais tem, galera não há mais nada para encontrar não há mais nada para encontrar não há mais nada para encontrar o que é isso? não tem mais aqui Isso será muito útil Ele tá aqui Onde que ele tá? Oi mocinho, vamos aí Pra você de presente Agora sim, tá tudo limpo Ficou amarelinho lá Nosso mapa Pegar a munição É que a gente tá sem bala Precisa de bala e muita coisa Quantos tiros a gente já não deu aqui? Muita coisa, muito tiro Pegou um kit aí de médico também Tudo limpo Pegar umas kit médio Pistola, uma bala de pistola Já foi saqueado Tem uma bala Tem que chegar lá naquele Parado na way lá Tem alguém aqui Segurando Tem que chegar lá Tem que chegar lá Tem que chegar lá sair daqui que vai explodir valei e o cara não morreu não acredito que ele não morreu não acredito galera a explosão daquela não morreu morre agora danado é possível que ela morreu com a granada com mais nada por aqui um c4 ali é maluco não acredito nisso objetivo primário concluído velocidade velocidade a gente tem que ir agora na torre de rádio e aqui funciona? não né é um mau lugar para poder subir aqui na torre de rádio né onde que a gente vai subir aqui como que a gente vai subir ali? como que a gente vai subir ali? não dá para a gente destruir não dá para a gente ir até lá então a gente tem que ir a gente tem que vir nessa aqui agora vamos vir nessa aqui mas galera eu vou fazer o seguinte vou pedir a vocês para deixar um like maroto para poder ajudar aí o nosso trabalho né pedir a vocês poderem se inscrever aí quem não é inscrito ainda quem já é inscrito obrigado vou ser inscrito aí no canal Nudo Games sou muito grato por isso e vou deixar um abração para geral aí galera e fui aí a gente volta daqui essa parte aqui galera fui thankfully e aí é